Olá, meus amores! Hoje eu resolvi compartilhar pra vocês como é que eu economizo tempo na correria do meu dia fazendo um arroz, certo? O arroz que eu vou fazer hoje é colorido com presunto, tá gente? Fica muito gostoso. Vocês precisam provar, tá? Então, a gente vai botar 2 copos e meio desse aqui que eu usei da Avon de Água, são 400 ml que ele mede. Então, vai dar 1000 ml, ou seja, 1 litro de água, né? 400 ml, 2 copos e meio desse daí, tá? Para 1 copo, tá? A gente vai usar 1 copo desse de arroz. Aí, o que é que eu vou fazer? A gente vai deixar a panela fervendo aí essa água, tá? Vou deixar ferver, porque eu gosto de colocar o arroz na água quando já tá fervendo, tá bom? Então, vamos esperar dar o ponto, dê o ponto já. Na hora que fumaça essa tampinha, eu já sei que já tá no ponto de abrir. Só que como eu tava atendendo o cliente, a água secou um pouquinho mais, certo? Aí, eu vou colocar agora 1 colher de manteiga e meia colher de sal, tá gente? Ó, ela tá um pouquinho acima de meia colher de sal. A gente vai fazer a gosto, não tenho noção de tempo para dizer para vocês. Não, na hora que eu vejo que a água ferveu, eu coloco. Ó, enquanto a água tava fervendo, eu cortei aí 1 tomate, 1 pimentão, 1 cebola e 1 maço de cheiro verde. E agora, nós vamos colocar na água, ok? Vamos mexer um pouquinho e deixar um pouquinho. É, só um tiquinho mesmo, gente. Coisa de 1 minutinho. Então, que eu pode colocar já o arroz, se quiser. Então, eu deixei um pouquinho, fervendo um pouquinho. E o arroz hoje, gente, é de presunto, tá? Então, eu já cortei o presunto, já preparei a ervilha também nesse horário. Que dá tempo enquanto a água ferve, porque demora um pouquinho nessa arrozinha. Agora, eu vou colocar 400 ml de arroz, tá gente? Quando eu faço um arroz sem tempero, é o dobro da quantidade de arroz. Ou seja, um copo desse de arroz e dois copos de água, certo? Mas, como tem um tempero, a gente tem que colocar dois copos e meio de água. Pra um copo de arroz, porque o tempero conta também, entendeu? E aí, vamos esperar o ponto. Certo. Gente, pedi um celular emprestado aqui pro meu sobrinho. O meu descarregou, mas não vai perder nada. Então, ele vai me mandar via WhatsApp e eu vou editar. Acabou de disparar, tá? Ela dispara de aquecer pra cozinhar. Então, eu vou botar agora, sabe o que? O milho e a ervilha, uma caixinha e presunto. Aqui tem 3 reais de presunto. Tá? Eu vou misturar. Tudo com uma mão só. Sai. Pronto. Aí. Deixa eu botar a pauta. Certo. Agora eu vou mexer. Ó, gente, que lindo. Nossa, tá muito lindo, não tá? Enquanto isso, o celular tá carregando lá. Esse abençoado me deixando a mão numa hora dessa. Pronto. Não gruda, porque não tinha aderente, né? Pronto. Agora é só deixar secar mais um pouco. Um pouco. Eu acho que ela não vai segurar, porque ela tá bem quente. Vou esperar um pouquinho. Cozinhar. Pronto. Pra cozinhar, depois de pronto eu mostro pra vocês. Não, tá descarregado o celular. Gente, tá pronto aqui o arroz, ó. Isso tá uma delícia. Eu gosto dele mais coloridinho. Mas aí eu sempre boto o cheiro verde depois. Mas, pra fazer assim, gente, o cheiro tá maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Ó. Aí esse aqui eu vou levar pra casa. Isso aqui dá três pratos, né? Então meu marido vai comer dois e eu vou comer um, entendeu? Aí eu ainda tirei um copinho assim aqui, ó. Oi. Oi. Ó. Tirei um copinho desse. Descartável. E aí, ó. Eu vou fazer assim. Vocês sabem, né? Que eu tô trabalhando no comércio. Esse daqui é pra Ian provar meu arroz, ó. Ian vai provar meu arroz. E aí ele vai dizer se tá bom ou não. Isso aqui é a casquinha do presunto, que não tem prato aqui no comércio, ó. Então vai aí, ó. Ai, meu Deus. Ó. Então vai aí. Hum. Hum. Deixa eu ver por onde aqui é. Tá quente. Aqui, isso aqui tá bonito, tá? Porque eu tô até com pena aqui de destruir isso aqui, isso, olha. Olha. Hum. Mas olha aí, ó. Ele não sabe, nem assim é que ele come. É porque ele vai fazer um copinho, um formatozinho de coraçãozinho, sabe? Uma coisinha meio bonitinha. Baixinha, né? Mas é pra destruir mesmo o copo. Olha ele. Esfria aí, ó. O vinho tá quente. Deixa eu tirar mais outro pedaço que não deu pra... É teu, esse aí. Não deu pra saborear. Nós não vamos comer em casa. Agora não tem nem uma mesa aqui pra me passar pro barco. Tá uma delícia. Pronto. Então, gente, vocês aprenderam. Bonitinho, arroz rápido. Isso aí, beijão e tchau, tchau. E eu vou ficar comendo agora. E eu vou ficar comendo agora.